A oração vai fazer com que a gente se ligue a Deus, nós vamos ter uma intimidade, nós vamos começar a nos comunicar com Deus através da oração. Certamente quando Santo Afonso, Santo Afonso Maria de Ligório, disse exatamente isso, porque com a oração você começa a ter essa intimidade e o seu coração começa a se abrir com a graça de Deus atuado. Então você vai ter uma vida interior muito mais fortalecida, você vai ter um contato íntimo com Deus, de forma que você vai começar a viver neste mundo junto com Deus. E aí começa aquela, a gente tem aquela frase de São Paulo, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Porque na realidade, você, a sua vontade, ela vai estar de acordo com a vontade de Deus. Santa Teresa d'Ávila, se não me engano, eu não sei se foi Santa Teresa d'Ávila ou, se não me falem a memória, Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela fala que tudo, ela falava que tudo que ela pedia para Deus, Deus atendia. Porque na realidade, tudo que ela queria era fazer a vontade de Deus. Então na realidade, se não me engano, foi Santa Teresinha do Menino Jesus que falou isso. Salvo engano, tá gente? Ou Santa Teresa d'Ávila, uma das duas aí. Então, é muito interessante esse contato, essa intimidade com Deus. A gente começa a ser tão íntimo com Deus, que a gente vai fazer o que Ele quer que faça. A gente vai ser, digamos assim, nós vamos deixar a nossa vida ser conduzida. Através, obviamente, da oração. Porque nós vamos estar com um contato íntimo, uma comunicação íntima. Então tudo que eu faço é vontade de Deus agora, na minha vida. Maravilha. E certamente, né, essa frase de Santo Afonso é magnífica, né? Porque, na realidade, se é a vontade de Deus na minha vida, eu vou fazer, né? Eu vou seguir a vocação que Deus tem para nós. Para todos nós, né? Para mim, para todos nós, que é de sermos santos. E a vontade de Deus é que sejamos, todos nós sejamos santos, nós sejamos salvos e cheguemos ao conhecimento da verdade. Está lá no catecismo da Igreja Católica, né? Essa é a vontade de Deus para todos nós. Que todos nós sejamos salvos e cheguemos ao conhecimento da verdade. E não há como chegar ao conhecimento da verdade, não há como ser salvo, sem a abertura da graça. E, obviamente, a oração é um aliado nessa abertura do coração. Porque você se torna íntimo. É como aquele amigo íntimo, né? Você começa, quando você tem a intimidade com o amigo, você já começa a abrir a porta da sua casa. Você deixa o seu amigo entrar. Você já oferece as coisas para ele. Você já deixa ele abrir a geladeira da sua casa. Você oferece a melhor cama ali para ele dormir ou para ele descansar, né? Então, você se torna íntimo da pessoa. De forma que você já sabe, né? Se aquela pessoa está com um problema ou se aquela pessoa quer te dizer alguma coisa. A pessoa nem falou ainda, mas você já está sabendo que tem alguma coisa estranha ali. Ou que ela quer pedir alguma coisa. Ou que ela está com uma vontade de fazer certa coisa. Então, com Deus também é a mesma coisa. Quanto mais eu me coloco à disposição. Quanto mais eu converso com ele. Quanto mais eu me comunico com ele, mais eu sei as coisas. Mais eu vou saber a vontade dele para a minha vida. Mais eu sei o que ele quer passar para mim. Mais eu vou saber a minha vocação. Mais eu vou conseguir atuar no mundo, né? De acordo com a vontade de Deus. Aí as coisas do mundo não vão ficar mais pesadas para mim. Porque na realidade, Deus nos liberta de tudo. Deus nos liberta de tudo.